E olha cá estamos, mais uma vez. Boa tarde, gente. Vou esperar um bocadinho que as pessoas cheguem para iniciarmos o nosso direto. Só um minutinho. Porque ainda é tempo de pausa, porque olá Raquel. Oi Raquel. Boa tarde. Já são três pessoas. Paulinho. Olha a minha madrinha também. Maria Miguel. Um grande beijinho. Oi Paulo Portela. E isto vai ser de gente que vou começando. Eugénia também. Desculpem o meu cigarro. E ainda estou... Boa tarde, aquela. Boa tarde. Paulo Inanda. Grande abraço. Obrigado madrinha. Já estão a chegar. Eugénia também. Já falei. Domingos também. Vítor Pereira. Um grande abraço. Sempre em cima. Sempre em cima do acontecimento. E vamos esperar que chegue mais gente. Que venha mais um bocadinho de pessoal para começarmos. Porque hoje é um dia especial. É um dia de relaxe. Está muito calor em Portugal. Aqui também está. Eu tenho para iniciar este directo. Uma música muito linda. Porque faz-me lembrar-te os meus tempos de menino até aos 12 anos. Que eu estive na minha ama. Na guidinha. Na minha tia guida. Oi Albano. Também um grande abraço para ti rapaz. E como eu estava a dizer foi a minha maizinha que me criou desde os 3 meses de idade. E esta música faz exatamente lembrar essa pessoa que foi muito especial na minha vida. Porque deu-me educação e fez-me ter humildade. fez-me saber o que é humildade. E fez-me saber o que é amizade e o que é o amor. Porque deu-me muito amor. Infelizmente já falecida já há uns anos. Mas esta música foi pedida por um grande amigo. Também pelo Domingos Lopes. Foi há bocadinho. Há bocado em privado ele mandou-me uma mensagem se eu poderia cantar esta música. E vai ser a música que eu vou iniciar aqui o nosso privado. Eu sei que eu hoje decidi fazer até mais tarde. Começar mais tarde. Porque e foi também uma ideia uma ideia espécie do lado da Bela da Belinha porque as pessoas como está calor e em Portugal foi dado a desconfinação e por aí fora e em outros países aqui não. Aqui ainda não. Ainda está um bocadinho atrasado. e achei uma boa ideia da parte da Belinha ter dado para começar mais tarde porque entretanto as pessoas vão passear vão dar a sua voltinha de domingo e e pronto mais tarde uma horinha se calhar fazemos o direto das 6 às 18 mesmo direto sem interrupções sem intervalo eu gostaria que vocês partilhassem ao máximo para chegar a nossa música a muito lado a semana passada fomos até a Califórnia fomos até Sidney estivemos também na Alemanha estivemos aqui em Wealth aqui no Reino Unido estivemos no nosso Portugal dizendo e oi São Gil um grande abraço também e gostaria que chegasse a muitos lados mas isso depende também de vocês gente e a semana passada conseguimos conseguimos alcançar as mil e eu sei que quase não é nada tudo bem para um humilde cantor um humilde pessoa um vosso amigo para que está aqui para vos tentar fazer-nos passar um bocadinho de tempo isso não é nada realmente não é nada mas fomos às mil e quinhentas visualizações no Facebook eu também lancei o primeiro vídeo no Youtube também já tenho algumas e o que eu vos peço é vão partilhando gente vão mandando para aí para os vossos amigos também eu sei Paulo Portela tu és um grande amigo pá tu és uma pessoa que está sempre em cima aliás a minha filha Raquel não é por ser minha filha mas ela também é uma das pessoas que incentiva bastante porque partilha-se sempre em vários grupos e é um agradecimento que eu faço a todos que façam isso porque para a gente chegar mais longe estamos aqui no Reino Unido na cidade de Mertitifel e para chegar à nossa terra aí à Triana oi Triana eu sei que hoje a Triana vai estar aí em Pedro também e para chegar a outras terras do nosso Portugal e para chegar à Alemanha como chegou também na semana passada à Califórnia e a Sidney também e eu agradeço e já estou farto de falar gente vamos mas é à música pronto Domingos Lopes eu vou começar vou iniciar o direto com uma música também eu aproveito esse tema para dedicar à minha ama à minha tia Guida que foi uma pessoa tão espetacular da minha vida e hoje vamos falar de retrocesso de músicas desde a nossa infância músicas aliás eu tento retratar um bocadinho aqui um bocadinho músicas antigas para que se mantenham na memória das pessoas para que as pessoas continuem a ouvir porque já não é muito normal ouvir-se nas rádios ouvir-se na televisão música mais antiga eu tento um bocadinho fazer essa parte mostrar-vos um bocadinho do que foi a nossa música antiga olha a Silvia oi Silvia um bocadinho também para ti eu estive a ver uma situação de de um 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 e tu não respondeste a Anabella responde a Anabella e faz esse desafio a Raquel fez e muita gente fez também mas isso é uma parte gente vamos então à primeira música Peniche Paulo Portela está em Peniche aqui já ao lado ok aqui não é não ir gente vamos à primeira música para a minha querida Yama já faleceu há uns anos mas a minha mãezinha também também foi minha mãe dos 3 meses até aos 12 anos Lady Laura vamos à primeira música e lá lá e espero também que vão-me dando um feedback como é que está o som aí em vossas casas pode ser olha lá então espero que seja bom a Anabella tempo às vezes vontade de ser novamente unido na hora do meu desespero gritar por você repetir que me abraça me leve de volta pra casa me conte uma história bonita aí faça dormir só queria ouvir sua voz me dizendo só e aproveite seu tempo com problemas e angústias que for gente esquece E apagando os cabelos você certamente iria Amanhã de manhã você pode se sair muito bem Quando eu era criança podia chorar nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita da minha missão Nos momentos alegres sentada ao seu lado eu sorria Que nas horas difíceis podia apertar sua mão Vem de Laura, me leve pra casa Vem de Laura, conte uma história Vem de Laura, me faça dormir Vem de Laura, me leve pra casa Vem de Laura, me leve pra casa Vem de Laura, me faça dormir Vem de Laura, me faça dormir Vem de Laura, me leve pra casa Vem de Laura, me leve pra casa Lady Laura, que faça dormir Lady Laura Lady Laura, que abraça e forte Lady Laura, que faça dormir Lady Laura, que feche o cabelo Lady Laura Lady Laura, que leve pra casa Lady Laura, que conte uma história Obrigado do nosso ilustre Jornalocinho, a filha da Dra. Teresa Um beijinho muito especial para si E vamos continuando gente, hoje estamos já a dirigir quase as 50 visualizações Aqui neste, já dirigimos neste momento Isso é bom gente, isso é bom, muito obrigado E obrigado por estarem aqui, aturarem entre aspas Vamos dar um bocadinho de alegria, um bocadinho de, sei lá, distração Já arrumaram as cadeiras por isso Vamos dançar? Eu vou escolher a próxima música, porque é assim Eu tento, os privados, não fazer uma lista Às vezes faço, certo? Mas tento não fazer porque as pessoas vão pedindo isto, 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 isto Eu peço imensa desculpa também a outra situação muito particular Que eu não consigo ver as vossas mensagens De nada, Dra. Teresa Um grande deixe-lhe, do fundo do meu coração Não nos conhecemos pessoalmente, mas um dia espero Ainda conhecê-la, em Lisboa Um grande abraço Pela pessoa que é E pela filha Que é, da pessoa que foi Um grande abraço, ele está-nos lá, lá em cima a ver, com certeza Gostava muito eu Uma pessoa que eu desde pequenino que eu admirava Porque achava uma pessoa forte Uma pessoa muito digna Uma pessoa muito segura Vamos, pronto Adiante, adiante Vamos à próxima música Eu vou escolhê-la ali, num instante Mas, aquilo que eu estava a dizer há bocadinho Já arrumaram as cadeirinhas? Arrumaram? Pronto Ontem Também eu quero lembrar isto Ontem meu amigo Pedro Fontes fez Um directo das 5 até cerca das 7 da tarde Mais ou menos Isto vai ser para continuar Aos sábados Acho eu que era aos sábados E, pronto Passa publicidade Mas Pedro Fontes, DJ barata Karaox e músicas vão pedindo E ele também vai cantando 7 Pronto Vamos à próxima música Já estou a falar de mais hoje Eu acho que já estou a falar de mais Poderia ser do Ed Carlos continuar na mesma onda? Não sei Não sei Não sei Sim Continuar na mesma onda Vamos lá 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 Olha a mensagem Você anda pela tarde Com seu olhar em sonho Deixa sangrar no peito Uma saudade no sonho Um dia vou ter você Chegando um sorriso, pisando na areia branca Esse paraíso que faz buscar a paz dos seus cabelos Uma história para a vida de um montão de sangue Que faz buscar a paz dos seus cabelos Com solos brinca no lugar de ficar mais um instante Debaixo dos caracóis dos seus cabelos Uma história para a vida de um mundo tão estranho Debaixo dos caracóis dos seus cabelos Com solos brinca no lugar de ficar mais um instante Assim, gente Doutora Teresa Maria, ainda bem Ainda bem que uma vez estado a Tristónia ficou assim mais um bocadinho alegre Ainda bem, ou com humildade, da minha parte com muita humildade Eu tento fazer que as pessoas sejam bem mais alegres Pelo menos nesta altura que nós estamos aqui confinados Porque eu também trabalho, eu trabalho todos os dias E de casa para trabalho Trabalho para casa, para ir fora E tem que ser, gente Espero que eu vos consiga alegrar com este tipo de músicas Eu sei que são músicas, se calhar, às vezes, bastante antigas até Que vai ser o caso Agora da próxima música Eu estou aqui a pensar numa música que ele já não ouve há muito tempo E eu vou metê-la agora E é uma música antiga Mas que faz a gente bichar um bocadinho Vá, ok? E aqui vai a próxima Vou pôr aqui no computador E aqui vai, gente Tem que ser E viva as mulheres Vá, lá Vá Vá, lá Vá, lá Vá, lá Vá, lá Ó, gente, o que está? Música Não é, ali Ó Quando é o sábio que fazem festas Eu vou voar Nós são todos os cérebros E com o rei que nos ensinam o mar Se a vida não somos nada, com certeza feliz sou eu Por isso vivas mulheres, dizem todos me coer Por isso vingão comigo Vivas mulheres, vivas mulheres Todos nós nos chamem dela Vivas mulheres, vivas mulheres Encendam a sursa e rosa Vivas mulheres, vivas mulheres Não somos nada sem ela Vivas mulheres, vivas mulheres Gosto da maneira e da vela Bonitas e velas, não há que escolher Mas qualquer uma mulher Se o que ela quer, nós podemos ver Se o que ela quer, nós podemos ver E eu me lembro, eu me arassi Por isso que eu gosto de ver Aquele tempo que é assim Ah, 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 ah Eu gosto de ver, eu gosto de ver Eu gosto de ver, eu gosto de ver Eu gosto de ver, eu gosto de ver Eu sei no assino, eu gosto de ver Viva as mulheres, viva as mulheres Nós somos na terra sem ela Viva as mulheres, viva as mulheres Oh pai, oh! Olá, gente, é o que é esse cara? Espero que o som esteja igual Que o som esteja igual Que os caras vão ser os caras Ah lá, gente Vão dar o fim da existência Os caras estão aqui, vamos lá Viva as mulheres, viva as mulheres Viva as mulheres, viva as mulheres 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 Nós somos na terra sem elas Viva as mulheres, viva as mulheres Viva as mulheres Viva as mulheres Viva as mulheres Viva as mulheres, viva as mulheres 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 também não são nada assim os homens. É verdade, não é, gente? Olha, outra coisa. O som está em condições. Está tudo bem. Espero que... Vão-me dando um feedback para eu ver se realmente o som está a chegar às nossas casas nas melhores condições. Espero bem que sim. O som que eu tenho feito todas as semanas tendo sempre de melhorar um bocadinho, mas está tudo bem. Ótimo. Ok, Elsa. Muito obrigado, Elsa. Beijinho também. E vamos à próxima. Vamos à próxima. Tinha que ser. Tinha que ser. Está lá. Vamos ao melhorzinho, gente? Pode ser? Melhorzinho? É, eu acho que sim. Vamos alugar um bocadinho. Doutora Teresa, vamos alugar um bocadinho. Vá lá. E vamos ouvir. Oh! Essas palminhas do agente. Vá lá. Oh! O nosso amigo Cévaro. Aqui vai. Ah! Oh! Pá! Eu tbullo não. Meu amor, tadilha-me o mais. Meu amor, tadilha-me o mais. Eu ganho um beijo na festa. Eu ganho um beijo na festa. Mesmo de ser mais abaixo, mais abaixo, bem mais perigosa. Irans! Deve um beijinho pouca, ela logo respondeu Mais baixo eu fico louca Então eu fui mais abaixo, então eu fui mais abaixo Deve um beijinho no sangue Deve um beijinho no sangue, ela disse mais abaixo O povo não tem a sozinha Então eu fui mais abaixo Então eu fui mais abaixo Deve um beijinho no sangue Deve um beijinho no sangue Mais abaixo Mais debaixo não há brilho Viu o engenho? Ah, essas palminhas lá que é a música Então eu fui mais abaixo Então eu fui mais abaixo E beijei nos pés sensuais Beijei nos pés sensuais Ela disse mais acima Já foste mais tudo mais Então eu fui mais acima Então eu fui mais acima E beijei nos pés sensuais Deve um beijo nas canelas Ela disse mais acima Mais acima são elas Beijei nos pés sensuais Ela respondeu Estás perto do aparelho Pois está Então eu fui mais acima Então eu fui mais acima Então eu fui mais acima E beijei nos pés sensuais 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 Então eu fui mais acima Então eu fui mais ao lado E o meu coração parou E o meu coração parou Com um beijo em todo lado Só olha que o meu coração parou E o meu coração parou E o meu coração parou É o meu coração parou Por um beijo na pontinha do nariz E se diz Pois é E já não é na Pois é Está bom ou sim? Está melhor? Estãoica a pertenção? Arrumadas, cuidar com os tapetes, também podem tropeçar às vezes e cair. Ok? Vamos à próxima, gente. Uma música que... Peço-lhe a sua desculpa. Uma música que tem pedido... Eu não tenho cantado, porque... Ou por esquecimento, ou... Mas tem pedido esta música, gente. Olha lá a ver. Olha lá a ver. Mais uma, assim, do género. Do género, não é? Do nosso amigo Roberto Leal. O grande Roberto Leal. Mas... Aqui vai. É de género. Vai poder dançar também. Olha lá. Já cantei a canadeira, pandando e o brindinho. Já cantei a canadeira, pandando e o brindinho. Ouvir o Fábio e o Manhão, cantei a chua do mim. Ouvir o Fábio e o Manhão, cantei a chua do mim. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. É assim que a delita peça, que nunca cantar sozinho. E aumenta a fogueira Era sucia, arrebenta a festa E aumenta a fogueira Era sucia, arrebenta a festa E aumenta a fogueira Mandóias a minha sala Parece pobre ladrão Mandóias a minha sala Parece pobre ladrão E a mulher já calaçada E o filho já se torna a mão E a mulher já calaçada E o filho já se torna a mão Era sucia, arrebenta a festa E o filho já mora igual Era sucia, arrebenta a festa Faz o filho, amor e pão Era sucia, arrebenta a festa Faz o filho, amor e pão Era sucia, arrebenta a festa Faz o filho, amor e pão Virão! Está melhor assim? Pronto, agora vamos descansar de música, com uma música assim mais lenta, Roberto Carlos. Hoje estamos para o Roberto Carlos, será? Se calhar. E... Olá. Uma música muito linda, muito... Que eu vou dedicar também aos nossos camionistas, que façam as coisas chegarem para nós poderem, certo? Ah! E o outro dia, quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada, e o amor aumenta mais. Porque eu penso nela, no caminho, e nós temos que ser o caminho do bem que ela me faz. A saudade, então, aperto o bem, empurrado, e não sei, espantar a solidão. Se esse dia eu ando mais feloz, e a noite, todos os baróis, iluminando horas, fluidão. Comigo, vai lá, lindo! E... Eu sei... Vou corrê-la enquanto ela... Vou ação tá disparada, mas não vou me concordar, não me abenço, não me abenço, não me abenço. Eu sei Todo dia nas estradas No lance eu penso nela Te apentei no paraxote Coração e o nome dela Já não tem o meu país Entendi como um bom caminho Fecho agora Seu ação Quando o jovem O invador precisa O pai que vem O pai da presa Vai te falar Meu coração Doido, beiro e doce Com seu beijo Olhos cheios de respeito Seu detalhe no painel Eu acosto a meio dos seus traços Que eu desfile o meu cansaço E me abasteço Com esse mel Comigo lá Comigo lá Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Todo dia Todo dia nas estradas No volante eu penso nela No volante eu penso nela Todo dia Todo dia Quando eu penso nela Na estrada Quase sempre é Eu sei Nunca mais Nunca mais Eu sei 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 Que me pedem sempre Para cantar esta música Porque É uma música da minha terra E Da minha terra isto é Não é Da minha terra É da minha terra, mas sim de Portugal E eu também gosto, também gosto, por acaso também gosto muito desta música. E aqui vai. Música de baile, não é? Não é esta? Não sei como é que não entrou. Não percebi ainda. Ah, agora vai entrar. Pois é, gente, sei que está calor, está calor aí em Portugal, mas muita calma. Tenha muita calma, ok? Ah, e que eu não cliquei na música? O que é que se passa hoje? Para dançar, para dançar. Música de baile, não é? Música de baile, não é? Música de baile. Música de baile, não é? Música de baile, não é? Música de baile, não é? Música de baile. Música de baile. Ovar o venista, tem que tudo compor, Vem tendo que a ficha do pai do louco. Peça-se melhor, minha mãe é mentira, Aqui vou, e o resto é cantina. Ovar o venista, tem que tudo compor, Vem tendo que a ficha do pai do louco. É assim senão, é a maneira que diga, É aquilo, e o resto é cantina. Eu digo ao aval, com árvore de paz, E a paz que quer, e que não tem valia, Que aprende a ciência, e o pago do vence. Não sei se é poeta, 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 e não sei se é poeta, E a pena se eu voar, E as provas viu, que por mal se eu, Não perca de vez, e se é poeta. Não sei se é poeta, e não andasse pra errada, Por tão mal chiquenês, O pago do venista, tem que tudo compor, Vem tendo que a ficha do pai do louco. Não sei se é poeta, E a pena se eu não se você, Duop, Top, E o resto é cantina, é aquilo, eu não. Não sei se é poeta, e não andasse pra errada, Getting COM da P ända. Isso é o texto, hein? Eu digo ao aval, com árvore de paz, E o resto é cantina. Isso é, bom pelo género, vamos escutar, vá lá. Está tudo bem, gente? Está sol, está sol, está bom tempo. Está bom tempo aí, em Portugal, na Alemanha também, sei que está bom tempo. E aqui em Wells, aqui no Reino Unido, também está bom tempo. Bom, eu vou cantar esta música porque tenho pena ainda não poder convidar um grande amigo meu, que é o Pedro Paiva. Porque nós dois fizemos uma vez um dueto num bar onde eu estava a toar e realmente esta música... Vamos estar a toar. Vá lá. Amigo, o que você quer, eu pego isso em você. Amigo, o que você quer, eu quero te levantar. Amigo, o que você quer, eu quero te levantar. O assunto, hoje é a mulher. Amigo, o que você quer, eu quero te levantar. Amigo, o que você quer, eu quero te levantar. Música Amigo, o que você quer, eu quero me inかった. Música Estou tentando me reconciliar Amigo, tenho inveja Vou saber quem está forte Eu vou ver quem sai bem e se separar Amigo, grande amor é um regaça Amigo, eu sei que aqui não falo nada Igual dos gatos terceiros em outra casa Sempre que não se enganar Amigo, põe-se no lugar dela E sua vida que há não é no dela Escria-se a cabeça, vai pra casa Vou campanhar e te amar Amigo, grande amor é outra casa Amigo, eu sei que aqui não falo nada Me vai buscar prazer em outra casa Sem limento não se enganar Amigo, põe-se no lugar dela E sua vida que há não é no dela Escria-se a cabeça, vai pra casa Volta pra quem te ama Pois é, gente Não adianta, não adianta Volta pra quem te ama Ai, que lindo Romântico, que romântico E por falar em romântico É isto mesmo É isto mesmo, gente Quem não ouvi esta música Já há tanto tempo, já há tanto tempo Mas vai ouvir agora, com certeza Há muito tempo Uma conexão mesmo Eu e eu já sofria Já pensou Só fui E sem Ninguém Nossa, sem repente Apareceu O amor Que nasceu Ó aqui Que é enviar o teu amor E venha Que sofreu de ser um homem Para nós Agora eu posso dizer Adeus, Senhor Pois sei Pois sei o amor E apareceu E apareceu E o teu essência Comigo, comigo, agora Que sofreu de ser um homem Que sofreu de ser um homem Obrigado, agora Obrigado, agora Pronto O que sofreu de ser um homem Comigo, Jesus Que sofreu de ser um homem Agora eu posso dizer adeus ou não Pois sei que eu falo no boca do meu coração Porque eu me amo ao mundo inteiro Que eu sou feliz de ter um homem para me amar Agora eu posso dizer adeus ou não Pois sei que eu falo no boca do meu coração Espero que tenha gostado gente, há muitos anos, há muito tempo Vá lá continuando, vá lá Outra música que cantei a semana passada Quando tinham-me pedido o meu amigo Domingos Lopes E aqui vai, aqui vai porque para todos os meus amigos e amigas Porque merecem, merecem um grande abraço neste coração quando eles chegarem a Portugal E poder ver vocês de novo, saudades, vá lá Você é um amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de fome, mas do coração de menino Aquele que está do lado em qualquer caminhada Primeiro de todas as lutas que eu vou acompanhar Você tanto às vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Amigo de ser mais certo das somas e ansiedas Amigo de tantos caminhadas Belo은행 As vezes vem certo um momento Difícez da vida Em que precisamos alguém Pra ajudar na saída Saída, a sua palavra de força e fé de carinho Me dá uma certeza que eu nunca sinto sócio Você é um amigo de fé, meu irmão que é malata Sorriso e abraço sensível na minha chegada Você quer dizer as verdades com frases, fazendas Amigo, você é uma certa das horas e certas Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo Hoje não nos vemos, um grande abraço de Selena também Espero que sejam a gostar deste tudinho Já vamos para uma hora, quase, quase, quase Porque eu cheguei atrasado hoje, cerca de 10 minutos Eu peço imenso de desculpa E gente, nunca se esqueçam, nunca é tarde para vos lembrar Apesar dessa desconfinação que eu vi em Portugal Aqui ainda não existiu no Reino Unido Ainda mais duas semanas ou três Mas acho que até será um bocadinho cedo Mas eles é que sabem Tenho pena da pouca consciência Isto é verdade Da pouca consciência que tem havido aqui Porque as pessoas juntam-se nas praias As pessoas vão para aqueles lugares que podem passear E aglomerado de pessoas mantém-se As pessoas pouco se importam Parece que não têm amor pela própria vida Nem respeito até pelos outros E tenho pena porque nós estamos recolhidos Assim num cantinho, em Merlin Diffel É uma cidadezinha pequenina E estamos assim recolhidos Vamos para a fábrica, como já disse Vamos para a fábrica trabalhar Vimos, confinamos aqui em casa E tentamos não expandir muito A Belinha, pronto, tem que ser ela Ela anda com o carro E é ela que vai às compras e por aí fora Eu evito essa situação Permanecendo em casa Se calhar até ela própria estará mais Mais em risco Dessa situação do vírus Mas, pronto, alguém tem que sair Alguém tem que tomar uma iniciativa Uma vez que ela tem o carro Poderá deslocar-se muito mais facilmente do que eu Mas tenho pena que muita gente Inconscientemente Obrigado, Dra. Teresa A gente vai se cuidar sempre Sempre com cuidado Sempre com cuidado Mas tenho pena que realmente Aqui no Reino Unido As pessoas tenham muito pouca consciência Do que está a passar Aliás, que eles atuaram bastante mais tarde Por exemplo, que o nosso Portugal Porque eles aqui Passado quase um mês É que eles começaram Com estratégias de emergências E por aí fora Mas passado um mês E nós em Portugal já estávamos Aí em cima E a defender E a segurar com o pessoal E a alertar Do que realmente Isto está a passar Porque, gente Vida só temos uma Nunca se esqueçam disso Tenham sempre isso na consciência Vida só vivemos uma E se nós deixarmos Se nós Abandalharmos Entre aspas Ou deixarmos Esta situação passar Não se passa nada Ou facilitarmos Digamos assim Que é o termo correto Às vezes para dar mal resultado Portanto, cuidam-se Cuidem-se Protegem-se Protejam-se E muita calma O calor vem Se não for a estar Nojente Esperemos para o ano que vem Praias e por aí fora Calma, gente Temos tempo de ir à praia A praia não foge E o sol também não Vai a estar Mas volta para o próximo Portanto, confiem-se Tenham calma Muita calma mesmo E não Não facilita Não facilita Hoje em dia Estamos em 2020 Toda a gente é inteligente Toda a gente tem Minimamente Cultura Para saber Que com isto Que está lá fora Não se brinca Por isso É o meu conselho E por isso mesmo Eu faço Estas brincadeiras Estes direitos Para vos tentar Uma vez estão em casa Ou poderão até nem estar Mas para Para tentar passarmos Um bocadinho de tempo Porque isto é bom Porque além de ser A música portuguesa E não só Mas mais música portuguesa É para Para a gente relembrar A nossa terra A gente O nosso lindo Portugal Eu adoro Portugal Estou com tanta saudade Tanta saudade Os meus amigos Tanta saudade A vocês todos Mesmo Acreditem Mesmo para as pessoas Que eu não conheço Eu tenho saudades De voltar A Portugal E a dizer Estou na minha terra Outra vez Graças a Deus Eu consegui Vi Vi para cá Fugir daquilo E vi para cá E é isso que eu É verdade Doutora Teresa Há muitas alternativas À praia É preciso é ter saúde Exatamente Exatamente Muito bem dito E sem mais E sem mais Vamos ficar com esta frase Há muitas alternativas À praia É preciso É ter saúde Exatamente Muito consciente Beijinho muito grande Doutora Teresa E aqui vamos Continuando E estou a ver Que realmente Hoje Oi Laura Tudo bem Tudo bem As sardininhas Vou comê-las Daqui a bocado Daqui a bocado Vamos assar Algumas sardinhas Lá fora E eu vou comê-las E a sua broa Está daqui Que eu já aproveito Vá lá gente À próxima música Obrigado Laura Próxima música Vá lá gente Vá lá Como não poderia Deixar de ser Como falei De Portugal Aqui vai Aqui vai Aqui vai Deixar-me só Me delay Este é Me delay Eu tenho que É só um minuto Gente Isto é Como disse Há bocadinho É tudo Improviso Porque há muita Gente que perde E E que vai Para o nosso Portugal Para os nossos Não poderia Deixar de ser O Hernani Não é o meu Abraço humano Ah Que não No ar De velho Irrida Que os Lanchos Cais Sem Peira Ai Rosa Andas Corrida Sem Contra Com Paneira E o velho, só vem esta bela. E só parece... E o velho vai pelos quatro anos. E o velho sai a ares prendas. E o velho sai da bela. E o velho sai a bela. É a estrelha. Pela broa, quantas tocas em Lisboa E as muralhas que ela tem Pela broa, por onde vai Se algum arco te abalou Nunca mais voltas ao cair Nunca, nunca, nunca mais Que eu gosto de ganhar Pela broa, quantas tocas? Que eu gosto de ganhar Podes chorar, podes julgar Podes, sou eu também Fica em meu gosto Pela broa, quantas tocas? 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 Está-se bem? Mais um falhinho que foi um midley, uma... como é que se diz? e uma rapesódia, rapesódia de midlays, de fado, e acho que está fixe. Certo? Dançado? Espero bem que sim, ok? Vamos à próxima. Tinha que ser, porque a malta tem que dançar, não é? E aqui vai, aqui vai, como cantei a semana passada... Eu cantei essa música a semana passada, e a malta tem que sol. Paz, um beijo! Chama o mundo! Chama o mundo! Rá! Vai! Rá! 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 Alguém me perguntar do que vou ver Não precisa a verdade esconder Um dia que estou e te amo Eu vou ver qualquer diário Sou louco com você E se alguém se ensina em perguntar O que foi que você me aceitou Diga que tem emoção, que é que sente a minha volta E depende desse amor E se sim e a gente briga A noite a gente se ama É que não são diferentes Na cama do quarto, em cima da cama Se sim e a gente briga A noite a gente se toma É que não são diferentes Se a cama do quarto, em cima da cama Boa Boa Puxa mais Vá lá Vem Puxa mais Alguém me perguntar do que vou ver Não precisa a verdade esconder Diga que vou ver Diga que vou ver Alguém me perguntar do que você me aceitou E já agora de seguida Para a minha filhosa Para a minha filhosa Para a Raquel Eu vi e eu ouvi A doutora Teresa também me mandou Repita Raquel E aqui vai Raquel Essa música é muito linda Realmente Para o coração de quem anda E aqui vai Raquel E aqui vai então Setembro E retira mesmo a música Não, não é essa Calma Pronto Aqui vai para a minha filhosa Para a Raquel Setembro E já agora A doutora Teresa também Já que gosta desta música Eu acho sim Ah Sabendo a nostalgia A brisa vai salgar A manhã está vicia De zoar As sombras vão cair O sol já me anuidece O azul pulou lá e o brindar E eu me passe Sofrendo o apoio Mestre de vida Se sinto o sol de amar E a saudade Nas memórias de cresço Não esquece De ser a minha cantada Que me deixou Enquilado Só na sua E a saudade E a saudade Nas memórias de cresço Não esquece De ser a minha cantada Que me deixou Enquilado Só na sua E a saudade E a saudade O céu A gente se usa No longo A gente se usa E a saudade Marcha E não se usa A saudade De ver Eu lembro O mês Jesus E passado No chão O mar Só fui Para te Recordar Se sempre Ou pode o mês De eternidade Se sempre o sábio amar e a saudar As memórias que tens, não esquece Que se ainda me dá de mal Que me deixou ancorado Só na sua vida As memórias que tens, não esquece Que se ainda me dá mal Que me deixou ancorado Só na sua vida Se sempre o pôr-meas e te negar Se sempre o sábio amar e a saudar Se sempre o pôr-meas e te negar Se sempre o sábio amar e a saudar Se sempre o pôr-meas e te negar Se sempre o sábio amar e a saudar Pronto, Raquel Beijinho grande Doutora Teresa Beijinho também Ok? Vamos à próxima, vamos lá Continuando Eu ia dizer Ia pôr aqui uma música E se calhar até vou Pronto, nesta onda de Nesta onda de amor Nesta onda de De cari, de paz Como setembro foi Pronto, será esta também Vá lá, próxima Fica a todos apaixonados A todos apaixonados mesmo Vá Aproveitem, vencem Não entendo Porque não me falas E viras a cara Cada vez que passo Sinto a ti Não entendo Toda essa bandena Que por aí se falhas Quando tens conversas sobre mim Porquê? O céu estende Um cantor Por um homem que te cria Que te amou e te deixar Diz que te falar Tudo por favor O malte do céu A me tratar de sim Como um passado O vagabundo O podem cuidar É o que chegava Tens metade O nosso amor O malte do céu A me depoço de tirar Da vida Que querias de crucificar Tua vida A me depoço de cala O do céu Até me deixou Peço por Deus Diz que o malte do céu Não entendo Que me desbraças E também o que afastas Com o céu Se eu fosse um pedido Assim Porquê? O céu estende Um cantor Por um homem que te cria Que te amou e te deixar Diz que Fala Tudo por favor O malte do céu A me depoço de cima O meu pará O vagabundo O pobre Oitado Não deixe Que o malte do céu O nosso amor O malte do céu Pra tudo Depois de tirar Da vida Que criei De crucificar Sua vida Não deixe Que o malte do céu Até o fechou O meu peço Não contei Deixe que mal te fizeram A sua vez Que mal te dizer Pra me tentar nos incomum Pagado Vou pagando Não poder cuidar Não deixe cá A ter metade O nosso amor Óbvio que veio Pra tudo e hoje Me tirasse a fita Não queria ter Codificado Não deixe cá A ter metade A ter metade Deixe que mal te fizeram Te peço Deixe que mal te fizeram Mal te fizeram Obrigado, tudo em ordem Tudo bem disposto Deixando que o arremantismo Vamos à próxima, ok? Vou tentar arranjar uma música bem mexidinha, tá? Vá lá É que mais uma bem linda Bem linda Música do bailo A saudade aconteceu Pois é, gente A saudade aconteceu Às vezes acontece, né? Às vezes acontece Vamos à próxima Vá lá, gente Tudo prontinho pra dançar Vamos dançar, então Vá Música do bailo Música do bailo Música do bailo Oh! Oh! Há pouco quando tem moças Duas lágrimas claras Há pouco quando tem moças Duas lágrimas claras Tem mentes silenciosas Tem gente que chora Duas lágrimas claras Tem mentes silenciosas Tem gente que chora E não se fecha o sol Oh! 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 Há pouco quando tem moças Todo o céu que desceu Há pouco quando tem moças Todo o céu que desceu Ainda bem que tu lhe desce 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 O Luiz Antônio é feijosa e não se fez juflar Há pouco quanto a triste Vou descer ao crescer Há pouco quanto a triste Vou descer ao crescer Ainda bem que tu lhe ouviste Como os sonhos diz Se o céu é cheio Ainda bem que tu lhe ouviste Se o loucuro viviste É saudável assim Há pouco quanto a triste 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 Vá lá, gente Tudo em ordem? Continuação. Boa exposição, certo? Acho que sim Vão partilhando, gente Vão partilhando Já estamos quase Só faltam vinte minutos Para fazer duas horas, não. Faltam vinte, mais dez minutos que os teatros há, falta meia hora. Certo? Vou brincar. Vá lá a próxima, vá lá a próxima. Eu agora vou recolher músicas que me pediram também, não é? Aqui vai, gente. Hoje é a minha rouete, Carlos. Será que é? Olha lá, vê se é. Ah! Vamos começar. Eu te proponho Novos animanos Nos entregamos Nesse momento Novos animais Eu te proponho Na madrugada Novos animais Novos animais Juntos A mesma estrada E continuar E continuar Depois do amor Novos animais 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 Oh, que proposta, que proposta. Vamos à próxima. E continuando, não é? Continuando. Hoje, depois do calor, chegar a casa com um brinco, Provemos o dia, e depois, mulher vai pegar aos amigos. Tudo vai mudar, o dia que eu parti, E dará o que pôs, país sobreviver. Pois está presente, em sua solidão, Ninguém vai conseguir matar tanto amor. Sem o meu calor, que sempre te aqueceu, Frio e silencioso, o quarto vai ficar. A lembrança morna, vai provar que eu, Ainda sou, tudo que você desejou. Tem para mim, seus mistérios, sempre cor. A te sentir, em sua vida, ainda sou. Foi tanto amor que eu tenho, e tanto pode curar, Minha lembrança vai fazer você chorar. Noites, noas, dias, sei que vão chegar. Oh, é mil vezes, sempre quiser ouvir. Noites, noas, dias, sei que vão chegar. A carinha assinar, tuas mãos, sempre que só se enviar. Tudo vai mudar, do dia que eu partir. O que importa muito, o que escolher viver. Todas as lembranças, não vou adiantar. Teu amor, em seus braços quero ficar. Quem para mim, seus mistérios, sempre cor. A te sentir, em sua vida, ainda estou. Foi tanto amor que eu dei, e tanto vai curar. Minha lembrança vai fazer você chorar. Minha lembrança vai fazer você chorar. Minha lembrança vai fazer você chorar. Pois é, gente. Como eu tinha dito no início do vídeo, Roberto Carlos. Outra coisa. Ainda não vi o nosso amigo, o grande amigo José Abreu. José Piroteca, nem a Aurora. Eu tinha falado com a Aurora que ela tinha vindo... Sim, doutora Teresa, sempre cantado com sentimento. Sempre. Obrigado. A nossa amiga Aurora, eu tinha falado com ela, e afinal de contas, não apareceu. Os vídeos vão ser partilhados. Vou tentar colocar este vídeo também no Facebook. Se me deixarem, não é? Eu espero que o Piroteca também apareça para dar aquele abraço. Eu tenho grandes amigos aí que estão a ver. Não posso nomear todos porque é que, como eu digo, eu não consigo a Génia. Pá, não consigo ver o Carlos. Carlos Miguel também está. Vitor Pereira, o Domingos Lopes, mas não consigo ver mais. É que ela está a dizer que a Aurora foi passear, se calhar. Mas a Aurora tinha dito, se calhar, que até ia passear, mas... Ainda bem que eu ia fazer o directo mais tarde porque ela vinha a tempo. Mas não importa, gente. Depois vocês veem o vídeo já partilhado e não há problema. O meu grande amigo, Pedro Paiva, que também canta. Também temos feito umas brincadeiras. De vez em quando aparece aí no Facebook. Umas brincadeiras connosco no meu aniversário dos 50 anos. Ou seja, 25, não é? Quem quer a perna? Entenderam? Pronto. Ele já publicou aqui há dias. Publicou. Nós a cantámos os dois. Estava espetacular. Gente, vamos lançar a próxima música que o tempo já é perdido. Vocês vão esperar a música, certo? Até já. E agora? Também... Não cantei, não cantei. Mas pronto, continuando, continuando... Ai, agora vamos a outra. Agora vamos a outra. Mais... Bem mais, Lucidinha. Arrumei as caderninhas. Vamos lançar. Até logo. J & C Arrumei as caderninhas. Música Eu vou falar contigo e eu não preciso para cantar Não vamos... Verdad Hey! Everywhere and away We can feel We can feel We can feel Well, o que isso quis Oh mas não De fato Digo, o anything Velo viva, viva, viva Velo vivo Não vamos... Então vamos... Velo vindo pra tinta Se não me barreح E o газos natural Eu vou.. Eu vou, eu vou Amém, amém. O meu Deus é glad we can't feel When your love is dead Everything and everything you wish Me va Me va a lutar, me va a lutar Me va a lutar, me va a lutar Me va a fiesta, me va a lutar Me va a lutar Me va a lutar, me va a lutar Me va, me va, me va, me va, me va Hacera mi otra, me va a lutar Voy a hablar contigo, yo le asiento para cantar Me va a lutar, me va a lutar Me va, me va, me va, me va, me va Mevan, 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 mevan. Há que irá mi voz no caminho, mevan, mevan. Corro contigo, eu mevas ninho. Para cantar, mevan, 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 mevan. Mevan, 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 mevan. Mevan, 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 mevan. O meu óleo que é salva no canto é o que vai cantar. O meu óleo que é natural. Oi gente, muito obrigado. Estávamos mesmo quase na fase final. Hoje, sim, esta semana. Foi mais tarde do que admito. Ao contrário, hoje há qualquer coisa, não sabem. Mas foram duas horas, sem interrupção, show direto e sem intervalo. Certo? Pronto. Ainda vou cantar mais um bocadinho, tenham calma. Uma notícia que chegou através da Raquel. Fiquei muito contente porque realmente as coisas em Portugal já estão a dar o passo para aquele evento que nós tínhamos falado já há duas ou três semanas atrás, que temos vindo a falar. E aquele evento que vai ser feito, vai ser realizado lá em Portugal para esta malta toda amiga que tem estado nos direitos, nesse estado da situação do Covid-19, digamos assim, diretamente. Ou seja, completo. Nesses direitos que temos estado a fazer, tem-se realizado à base de amigos, à base de pessoas vizinhos e conhecidos e de outros países, inclusive, que vêm participando. e a festa vai ser realizada lá em Portugal. Ou seja, em princípio em Rio Tinto, na nossa terra, na minha terra e na Triana, perto da Triana. Mas já soube que o salão já está disponível. O Zé Piroteca, o grande amigo desde aqui, mando um grande abraço. Ainda não o vi hoje por aí, mas acho que ainda vou ver. E com certeza ele, se calhar no final do vídeo, com certeza que me faz aquela chamada da praxe, que é sempre feita ou no final ou no intervalo. Por aí fora, como hoje não houve intervalo, se calhar no final, com certeza vai fazer. E fica à espera dessa chamada. Mas soube através da Raquel que o salão já está combinado. E é um salão com capacidade para cerca de 200 pessoas. É na nossa Serra da Lapa, acho eu que é assim, em Rio Tinto. Mas é ali perto, fica entre a Triana e a nossa Serra da Lapa, fica sei lá, um quilómetro mais ou menos. Mas nós queremos realizar um evento, ou seja, num salão que tenha realmente condições, para que podamos juntar muita gente, não é? Porque eu vou tentar, além de fazer o meu show, vou tentar convidar amigos meus, as pessoas que fazem parte da música, naturalmente, e vou tentar complementá-los lá no meu show. E esse evento, é bom saber que esse evento já está com pernas para andar. Ou seja, já começou. E isso é bom, Zé. Muito obrigado. Esses organizadores, o Zé, a Piroteca tem uma capacidade espetacular de conseguir reunir pessoas que consigam ajudar e pessoas que estejam habituadas neste tipo de empenhos, neste tipo de eventos. E ele consegue. Eu sei que ele consegue. Aliás, foi uma promessa que ele fez, que conseguiria organizar um grupo de pessoas para podermos fazer esse trabalho, nesse evento. Gente, e bem haja. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé. E vamos evoluindo e vamos vendo como é que esta situação vai ficando. porque nós podemos deslocar-nos do Reino Unido para Portugal. Não sei como é que vai ficar a situação porque eu depois quero regressar e não quero fazer quarentena porque eu tenho o meu dia a dia de trabalho, porque preciso trabalhar, certo? E não quero ficar parado em casa sem poder ganhar. Isto é mesmo assim. Isto é mesmo assim. Sejamos sinceros. Ninguém é mais que ninguém e todos estamos aqui e sem medo, e sem medo inclusive da verdade. Eu gosto muito da verdade. E gente, vamos ver como é que vai ficando esta situação. É bom, é salutar, é salutar. Meu Zé Abreu, meu amigo Zé Abreu, que é uma frase muito singela, é uma frase característica que ele costuma comentar. E é de salutar essas pessoas que já estão a começar com esse empenho para que esse evento se realize. Muito obrigado da minha parte. Eu estou aqui ainda empávido e sereno. Ainda não consegui fazer nada. Eu também com certeza terei que estabelecer contactos com uma malta aí de Portugal por causa da aparelhagem, por causa de som e por aí fora, que é tudo necessário. E esses convites com certeza irão ser feitos para todos os nossos amigos. E uma vez estamos em direto, aproveito também para dizer ao pessoal, não se esqueçam, na data marcada e possivelmente quem poderá ir até, quem está fora, ir a Portugal nessa altura, e façam-nos lá uma visitinha ao nosso Rio Tinto. Aliás, tanto que fosse nas candeirinhas, que fosse nos ventos da Triana, ou que seja na nossa Cerro da Lapa por condições, porque tem mais condições, certo? Fica tudo em Rio Tinto e ali perto. Portanto, é a distância de um quilómetro. Portanto, gente, vão ficando com isso na cabeça e este evento vai-se realizar com certeza absoluta. Com certeza o nosso Deus vai-nos ajudar para que nós consigamos reunir estes nossos amigos todos que nos têm, que me têm aturado nestes eventos, entre aspas, que têm aturado nestes eventos que têm feito a Luminha à tarde. E mais uma situação, partirem, gente, partirem com força, porque a nossa música tem que chegar bem além fronteiras. Como eu já disse no início do vídeo, chegámos a Sydney, a semana passada chegámos à Califórnia, estamos na Alemanha, estamos em França, estamos na Suíça também, mas com certeza queremos chegar a mais ainda, certo? E para os nossos amigos da Triana, para os meus amigos da infância, aqui vai a próxima música, ok? Ainda não vou terminar, mas é uma música que nos faz lembrar, aqueles tempos de criança, eu vou tentar procurar aqui, está aqui. Aqueles tempos de criança que nós éramos pequenininhos. Qual a gente? Não é que eu termine, né? Não sei que eu entregar. Naquela casa, sim, você falou pra mim Que eu tivesse cuidado e não sofresse com as coisas desse mundo Que eu fosse fome, que eu trabalhasse Que o nome do meu pai soubesse um carinho, que eu fosse um vagabundo Ainda não era tia, e você me dizia Deus te abençoe, te guarde e se mantém a ser E sua forma é minha E eu te orei em sua luz Eu te deixei na mão Eu te ensinei e o meu abraço fez você Ouvir meu coração Vida minha Vida minha Vida minha E andando pela rua Meu pai vem junto a mim Olhava com ternura, lágrima, chovam olhar Meu coitado e creio Vida minha 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 Todo meu orgulho em sua mão Deslizasse estar de fora do chão Viu meu amor, que acaba assim Mas, basta agora o que você fez Acabe com essa droga de uma vez Volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes Nesse amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar A mesma dor Agora eu tenho que saber Quero viver Sem você Qual a vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez Nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Aqui Olhando as cicatrizes Desse amor Eu vou ficar Aqui Sei que vou chorar A mesma dor Se Você Me perguntar Se ainda é seu Por meu amor Eu sei que Eu Certamente Vou dizer Que sim Mas Está Depois de Tantar Solidão Do fundo Do meu coração Volte Nunca mais Pra mim No fundo Do meu coração Não Não Volte Nunca mais Pra Mim Não volte nada, ok? Vamos ver a próxima! Música 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 Esta próxima música É do Rick e Rena E pediram Já há uns tempos Só que entretanto Lá está, às vezes São alguns pedidos E a gente vai esquecendo Eu peço imensa desculpa Não é por mal Nem é por Desconciliação Mas às vezes Vou esquecendo Mas esta música Vai Pai A quem é que eu 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 Eu a que eu a oferecer esta música? Para aqueles meus amigos Que estão aí em Portugal E que Um dia Tal como eu Também tiveram uma separação E também Pronto Tiveram as situações deles Mas já se esqueceram e agora neste momento para quem está só aqui vai, sem direção ouçam este conceito vai, sem direção meu coração ainda perdido seja onde for por este amor que viesse me assino dias e só e noites e noites e noites e noites e noites não posso mais machuca demais esse desacerto segreto para solidão gele GPS já disse não mas não tem cheiro tem tira tira É tiro no peito Comigo, vai! Por esse amor eu me engano E você que eu amo Quem sabe a malha vai voltar Por esse amor eu me engano Juro que eu nego Eu preciso desse amor Vai caminhar Não posso mais Machucar demais Esse desacerto A solidão Já disse que não Mas não tem jeito Vivendo assim Algo do fim É tiro no peito Por esse amor eu me engano Eu me engano Eu me engano E você que eu amo Quem sabe a malha vai voltar Por esse amor eu me engano Juro não nego Preciso desse amor Para caminhar Por esse amor eu me engano Eu me engano Eu me engano Eu agradeço a todos A vossa presença E vão partilhando E vão partilhando, gente Porque Para que a nossa música se sente bem mais longe Eu ia pedir a Ana Bela A Belinha não sei se me está a ver Eu acho que ela está da parte de cima hoje Em casa Mas Eu gostaria de Juntar aqui O nosso Simba Eu gostaria de vos mostrar O nosso gatinho Assim de exemplo Ana Bela Estás aí? Estás com o gatinho? Eu não sei se a Ana Bela está com o gatinho Eu gostaria de cantar a próxima música Com o gato Se não consigo cantar Eu estou à espera de uma resposta Ana Bela Está aí o gatinho? Que eu gostaria de vos mostrar Porque ele está muito lindo E aliás Gostaria de mostrar A madrinha A Raquel Porque a Raquel é que lhe colocou o nome O Simba Ele chama-se Simba E ia cantar a próxima música com ele Ana Bela Belita A cabela está a ladrar Aquele espaço Belinha está a dizer Estás com o Simba? Estás com o gatinho? A nossa cabela A nossa cabela A Rose Eu não sei Eu acho que estou saindo daqui Eu vou pegar aqui numa Esta era a surpresa que eu vos queria mostrar Eu vou pegar aqui Numa irmãzinha dela Aqui está ela Também é sossegadinha Olha para vocês verem É uma pretinha Ela está com medo Tanto medo Isto é uma Já está oferecida Ana Bela Ana Bela Está aqui a pequenina Está aqui a pequenina Mas o nosso Simba gostava de mostrar Belinha Ah Eu acho que eu descobri Não é? É o que gostava Belinha Estás com o Simba Estás com o Simba? Estás com o Simba? Estás aqui Não vi, não vi A Belinha está a dizer O Simba está Lá em cima Em cima do pescoço É aquela Não se consegue mexer Eu gostava de vos mostrar Porque é um gato espetacular É muito lindo Não abre-se o meu gato Mas é muito lindo É cinzentinho A Raquel É a madrinha dele É o Simba E gostaria de cantar A próxima música Que vai ser inteiramente dedicada Ao meu alto Já está a chegar Simba Está a chegar o pequenino Eu não conseguia mexer Ele estava agarrado ao meu pescoço Pronto Olha aqui Olha aqui Isto faz a diferença Não faz Olha Ai Ai Que o gajo de uma boa Olha aqui Olha para isto Olha Olha Tão fofinho Tão fofinho Queres cantar assim? Estás com medo Que agora agarrei E de uma forma Ops Olha para isto Olha que coisinha fofinha Vou cantar contigo meu Vai ser a Vai ser a minha dupla agora Vamos cantar a próxima música Estava a dizer Uma música inteiramente dedicada E foi uma sugestão também E para terminar Nada melhor que Com uma despedida Nada melhor que esta música Porque realmente O Zé Pirateca tem razão E vou terminá-la aqui hoje Porque o Zé pediu Para que terminasse Com esta música Que era um fecho Excepcional E gente Olha ele para mim Quer cantar E gente Vou terminar Não tinha que eu sair de casa Até a próxima semana pessoal Muito obrigado por terem estado comigo E até o próximo domingo Muito obrigado gente Vou terminar assim Desta forma Ah Vamos esquecer as duas? Vamos esquecer as duas? Vamos esquecer as duas? Boa Uma mão em meus cabelos Olha o olho em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sei de onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que não me nos faça ser Deus Mas se liga, olha Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de trás Mas ela sabe que depois que cresce Que eu vira, passa e quer voar Eu queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E eu não tinha mais Na porta eu deixei chorando A minha bênção A minha mãe naquele dia E falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria Todo o pé E sempre ao lado do meu pai Ainda que tem uma cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vai com Deus Que esse mundo inteiro é seu Achei Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho, vira, passa e quer voar Eu queria continuar ali Mas o destino quis me contragar E o norte, minha mãe Na porta eu deixei chorando A minha bênção Me abençoar E o norte, minha mãe Na porta eu deixei chorando A minha bênção E o norte, minha mãe Na porta eu deixei chorando A minha bênção E assim nos despeço Até a próxima semana, minha gente Beijos e abraços Obrigado por terem estado connosco Muito obrigado, gente Até a próxima semana Partilhem E não se esqueçam Cuidem-se Protejam-se E não o facilitem Olha, olha aqui a mandar Tchau, gente Até domingo Tchau Um grande beijo Um grande abraço para todos vós E mais uma vez Muito obrigado Por terem estado comigo Agora já vem Duas horas e meia de show Em direto Sem opções Prometido é a vida Tchau, gente Um grande abraço Fiquem bem Tchau